Beleza galera, tamo aqui hoje no Zoot Bonanza pra tentar pegar o bônus de 3.600 com 2.500 banca, vai dar certo ou não? Não sei, Zoot Bonanza costuma pagar nas spins, não é que vai devolver sempre, mas costuma pagar igual agora Isso já ajuda bastante a gente, bora tentar, bora deixar rodando aí e bora ver no que que vai dar Não sei se vai dar bom ou vai dar ruim, realmente não sei Mas esperamos que dê bom, tá com um double feature ativo, dobro de chance ativo Então eu espero que a gente consiga chegar em algum lugar Bora, tá devolvendo né, eu acho, prejuízo a gente não tá, realmente não sei Opa, agora começou a ficar tenso Agora eu acho que a gente voltou pra um vermelho Agora eu acho que a gente afundou um pouco mais Mas tá bom Opa, gelatina Pior que o interessante no Zoot Bonanza é realmente pegar o bônus, mano Girando assim ele vai devolver bem, só que não tem chance de dar uma grana absurda, eu acho Se ligar muito o coração né Ou dá pra pagar de outra forma Tá galera, passando aqui rapidinho pra avisar pra vocês que novos usuários na Stake pode vir aqui em configurações, ofertas e digitar o código de EG62 em até 24 horas após o cadastro Com isso você vai desbloquear os benefícios VIPs e aí receber parte de todas as suas apostas de volta e muito mais, valeu? Agora vamos voltar pro vídeo Beleza, bora fazer os cálculos rapidão aqui Bota 60 spins A gente tem 1800 saldo Tá, isso vai dar muito ruim Pode vir o bônus, tá? Eu deixo Bônus Bônus Opa Tá Ó É, não tem Tem como pagar bem, só que não vai ser nada absurdo, eu acho É só mesmo se ligar o coração aí vai dar um dinheirinho, mas Tá, eu acho que a gente tá no sal Banana Sabão em pó não Melancia Melancia Não Uh, pagou Aí, ligou um monte de coisa e pagou 160 6 Nossa sorte tá aqui não 40 spins É, tem que pagar Ou tem que dar o bônus, né? O bônus seria mais interessante Agora Beleza Opa Acei Uva Dois pirulitos Dois pirulitos Como quem não quer nada? Hum 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 Nossa Hum Agora 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 Tem que ser agora Coração Sei lá Nossa Opa Opa Banana Banana Aí, pagou bem Só que não é nada absurdo Mano, cadê esse bônus? Bônus 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 Existo Sabão Um pó Opa Beleza Beleza Ó Se ele pagar O valor do bônus A gente Tá acima da média Ou 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 Sabãozinho Opa 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 Esse daqui é bom Esse daqui é bom, não é? Beleza Safe 1400 Estamos no 0x0 0x0 Falta um pouquinho Pode ser Pode ser Pode ser Uh Vem uma lancia Mano Safe Dá pra ir Não, pior Aqui Agora 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 Tá Tá Agora deixa terminar as spins Nosso objetivo Já foi concluído Entre aspas, né? A gente ainda tá um pouco negativo Eu acho Ou vai ficar Provavelmente vai ficar Opa Banana Pêssego 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 Não veio um pêssego Depois que liga um monte de coisa Agora Veio Ó Opa 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 Agora 2 2 2 Banana Não 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 Mano Eu vou ter Peste de autista Não sei porquê Mas vai dar muito ruim Mas Vai aqui Vai aqui Vamos abaixar Opa Opa Ovinha Ovinha Pêssego Uva 2 Pirulito 2 Pirulito Liga 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 Gelatina Sabão Gelatina Gelatina 2 T40 Pirulito Uva Nossa Mano Eu vou fazer isso E vou parar Parei É isso galera Se você curte o vídeo Se puder deixar o like Se inscrever Valeu É nóis Fui